Música Bom dia Leste e Nordeste, Minas sobe o som! Eu tô legal! Na hora boa, na hora sagrada, chegando aqui na TV Leste pra se comunicar com você do Leste, com você do Nordeste, o balanço geral, você sabe a partir de agora, Jequitioia, Mucuri, Vale do Aço e Vale do Rio Doce, é destaque aqui na telinha, o show de informação, notícia atualizada tem aqui, tem entretenimento, sim! Na pegada do BG, com assinatura da pioneira TV Leste, eu e você somos parte desse timaço da informação, vem comigo! O seu jornal na hora do almoço está no ar, balanço geral, apresentação Nicomédias Felício Aí sim, hein? Não me abandone, vem comigo! Hoje é terça-feira, primeiro BG do mês de novembro, primeiro de novembro de 2022, eu avisei, daqui a pouco chega o Natal, passa rápido, o penúltimo mês do ano, vai com Deus, outubro, o mês mais bonito do calendário, foi embora, né? Agora já é novembro, já está no ar o BG com imagens da nossa câmera instalada no prédio aqui da emissora da TV Leste na Vila Rica, mostrando em perspectiva Vila Bretas, tá aí a 116, cortando o bairro aí, né? Lá de cá tem a Vila Rica, né? Tem o Santo Antônio ao fundo, Baixo São Paulo à direita, aí estamos nós! 31 graus de temperatura, umidade relativa do ar entre 36% e 87%. Bastante água pra ficar hidratada, hein? É... Nessa edição você vai ver, vem comigo! Na BR-116, motorista é resgatado pela PRF, depois de carreta tombar na Serra do Honório. No Vale do Aço, cervejaria é metralhada no bairro Limoeiro, em Timóteo. Prefeitura de Governo Andorvaladares abre inscrições para blocos de rua. E as notícias não param por aí! Tem esporte, hoje tem galo, Lamonier! Atlético e São Paulo, ou São Paulo e Atlético, porque o jogo é no Morumbi, né? Tem entretenimento, tem a sua participação no WhatsApp 9, 911-1443, mandando aquela foto do almoço, do churrasquinho, da sobremesa também, vale! Obrigado a você que nos assiste pela fanpage da TV Leste, e a você que nos segue no arroba TV Leste, o Instagram da TV Leste, Bastidores tá lá! E a Tereza tá de volta! Alô, Tetê! Tamo junto! O meu pessoal também, arroba Nicometes Felício, vem comigo que tem informação no ar!